Estão abertas as inscrições para o prêmio Mulheres Negras Contam Sua História, criado pela Secretaria de Políticas para as Mulheres. A ação faz parte das comemorações do Dia Nacional da Consciência Negra, celebrado no último dia 20. Ao vivo, a repórter Carolina Becker tem os detalhes. Carolina, boa noite. Boa noite, Renata. O concurso vai selecionar redações e ensaios sobre a trajetória das mulheres negras na construção do Brasil. Quem vai explicar mais sobre o concurso é a secretária de Articulação Institucional da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, Vera Soares. Secretária, qual que é o objetivo maior desse concurso? É estimular a inclusão, é resgatar um pouco da história da mulher brasileira? Boa noite. Boa noite. Então, a ideia desse concurso é que as mulheres contem a sua história, narrem as suas vidas, de tal modo que a gente possa trazer mais visibilidade para essas mulheres que são um segmento tão importante da nossa sociedade, que esteve tão presente na construção do Brasil. Então, a ideia é que essas redações e esses ensaios possam trazer tantos subsídios para as nossas políticas, que tragam, que floresçam mais ideias de como que a gente pode contribuir por um combate a esse preconceito tão arraigado que é em relação à cor, em relação ao racismo, e também que elas nos tragam essas histórias das suas avós, das suas vidas. Quem pode participar? Como se inscrever nesse concurso? Então, esse concurso tem duas modalidades. Uma são redações e a outra são ensaios. Quem pode participar? Toda e qualquer mulher negra que auto-se declare negra, independente do seu grau de escolaridade. No concurso de redações, para quem se inscreve, ele é uma redação. Ele tem um espaço menor. Para quem quiser escrever um ensaio, então, uma coisa um pouquinho mais elaborada, então... Mas é independente do grau de escolaridade. Não precisa ser doutora, estar na universidade. Basta ter boas ideias e contar suas histórias. Obrigada, secretária. As inscrições para o prêmio Mulheres Negras Contam a Sua História vão até o dia 25 de janeiro do ano que vem. Renata. Obrigada pelas informações, Carolina.